Olá pessoal, tudo bem? Eu que gravo os vídeos falando sobre a cidadania no canal Tazaver e queria comunicar para vocês que o terceiro vídeo que é esse, eu liguei em Lisboa para saber o número do processo, demorou uma hora gente, uma hora de ligação para conseguir o número do processo. Daí depois eu liguei novamente para saber como estava o processo nacionalidade portuguesa, demorou mais uma hora para eles atenderem, é complicado assim, para quem liga aqui do Brasil fica meio caro, eu até tenho Smart Voip para quem quiser, deixa isso aqui, vou contar qualquer coisa, eu mando para vocês como que eu faço a ligação, fica muito mais barato. Eu consegui o número do processo, liguei lá e eles me informaram que está em análise, agora é só esperar né, vamos ver quando vai ser, dizem que leva cerca de um ano para ter nacionalidade ou não né, no caso, eu tenho nove anos de casamento né, e tenho uma filha de nove anos também, ele é português e ela também é portuguesa que nasceu lá, então agora é só aguardar e mais para frente eu gravo mais falando sobre como que está o meu processo, tá bom? Beijinhos, até logo, bye bye! E aí E aí E aí E aí E aí